Você é isso, uma beleza imensa Toda a recompensa de um amor sem fim Você é isso, uma nuvem calma No céu de minha alma, eterno em mim Você é isso, estrela matutina Luz que descordina o mundo encampador Você é isso, parto de ternura Lágrima que é pura Pai do meu amor Quando estou nos braços teus Sendo um você já Quando estás nos braços meus Sinto a vida descansar No calor do teu carinho Sou menino passarinho Com vontade de voar Sou menino passarinho Com vontade de voar Com vontade de voar Com vontade de voar Amém.